Olá, meu nome é Tadeu Faria, estamos aqui no SOS Canon e hoje falaremos sobre gratuidade e licenças na Nube. Como é que funciona esse mercado? Normalmente você adquire um software de bilhetagem que vai bloquear o seu painel e também vai te dar informações sobre o seu uso, ou seja, cópias, impressões e digitalizações que você faz na sua empresa. Como a Canon pode ajudar nesse caso? Nós temos então a solução Uniflow Online, ela inicia-se gratuitamente, ou seja, você não tem um custo inicial para bloquear o painel para retirar esses relatórios na Nube e se você quiser, depois mais funcionalidades, você pode adquirir licenças conforme a sua demanda. Então como vai funcionar? Como ele é uma solução como serviço, software das a service, então você fazendo a alocação de um equipamento Canon compatível, você vai receber esse equipamento e pode habilitar gratuitamente o bloqueio de painel e também a contabilização automaticamente nesse software, sem precisar ter nenhum tipo de servidor ou banco de dados instalados na sua empresa. E caso você não tenha equipamentos Canon, você pode adquirir uma licença opcional e com essa licença ele vai fazer a contabilização da impressão desses equipamentos, de qualquer marca, de qualquer modelo. Além das licenças de impressão, nós também temos as licenças de digitalização, que são sensacionais. Então eu posso usar esse equipamento, até um equipamento de pequeno porte, para fazer uma digitalização completa e entregar dentro do seu sistema de gerenciamento de negócios, o seu sistema de gerenciamento de documentos. E com essas licenças de digitalização, nós conseguimos conectar com outras soluções de nuvem de mercado, como por exemplo o Dropbox, o Google Drive e o SharePoint Online. Nós também temos uma solução, o Drive for Online, que falaremos em outros vídeos. Então esse foi mais um SOS Canon, hoje falamos sobre gratuidade e licenças. Nos próximos vídeos mostraremos na prática como fazer essas configurações. Até a próxima!